Música Corinthians e São Paulo na temporada de julho de 2013 E agora a gente vai deixar a bola para os especialistas Música 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 Vai rolar, entra a camisa e o coração Grito lá do fundo então, é campeão, é campeão E quando ela rola, o mundo para Só na torcida, sem respirar E quando ela passar pelo goleiro O Brasil inteiro vai comemorar, comemorar Now wave your flag, now wave your flag Go, go, Brasil Go, go, go E quando ela rola, o mundo para Só na torcida, sem respirar E quando ela passar pelo goleiro O Brasil inteiro vai comemorar, comemorar Now wave your flag, now wave your flag Go, go Go, go, go Now wave your flag, now wave your flag Go, go, go Go, go, go Go, go Go, go Go, go Go, go